Vem comigo meu bem Se você pode entrar na onda, na praia, na água pelada Na onda, na praia, na água pelada Vou deslizando, nesse tubo de prazer Estou gozando, um oceano com você Debaixo d'água, debaixo d'água Gelada e quente, a tua corrente Me leva sempre até a beira de você Vem, não pergunte a ninguém desse mar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar e se molhar de amor Cabelos de conchas Todo meu sentimento Paraíso pra ti Tá Essas gotas vão mergulhar em você Vamos nadar pela luz do mundo Essas gotas vão mergulhar em você Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar na onda, na praia, na água pelada Estou deslizando, nesse tubo de prazer Estou gozando, um oceano com você Água, debaixo d'água Vem, não pergunte a ninguém Água, corrente Me leva sempre até a beira de você Essas gotas vão morcer Vamos nadar pela luz do mundo Essas gotas vão mergulhar em você Vamos nadar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém O dono desse mar Vem comigo meu bem, não pergunte a ninguém Se você pode entrar, o dono desse mar Se você pode entrar, o dono desse mar Se você pode entrar O balanço dessas ondas